Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento. Casa Sol, cobrimos qualquer oferta, fale com o Daniel. Alves Hotel, sinta-se em casa. E Alves Buffet, prazer em servir. Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa. Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença. MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal. Bifê Padovan, para todos os tipos de eventos. Terraplanagem é com a Solo Terraplanagem. Uma das preocupações marcantes do SIM é oferecer a esses adolescentes uma busca efetiva e plena do desenvolvimento social, visando superar as dificuldades vividas no dia a dia. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário a participação das famílias desses adolescentes. Para seu Antônio Ferreira, o SIM teve uma grande influência na vida do seu filho. O SIM ajuda muito as crianças e os meus filhos que estão aqui dentro me oram muito bem, graças a Deus, a graça do SIM. Então, a participação dos pais é muito importante aqui dentro do SIM, para qualquer coisinha, dar uma orientação a eles. Então, é um tipo de uma família. As famílias, principalmente os pais, os pais que trabalham fora, sabem que o filho está em um lugar certo, aprendendo, que se acontecer alguma coisa eles sabem onde procurar, sabem que o filho não está na rua, que está se preparando para o mercado. Então, é muito importante assim na vida das crianças que estão aqui. Nós temos uma parceria com a família. Se a família tem contato com a gente, a gente tem contato com a família, o adolescente pode crescer melhor, para a gente poder encaminhar eles para o mercado de trabalho. Então, toda ocorrência que a gente tem é chamada a família, para a gente conversar, fazer um estudo, vamos fazer visita na casa, se o adolescente começa a faltar muito, para ver o que está acontecendo em casa. Porque, às vezes, tem algum problema, e o problema é refletido aqui, para a gente. Para a gente poder preparar eles melhor para o mercado de trabalho. Nós temos uma parceria com o CRAS do nosso município, que é um convênio, um aprendiz legal. Eles trabalham em uma empresa e, uma vez por semana, eles fazem um curso custeado tudo pelo CRAS em Marília. Passagem é paga, o curso, totalmente gratuito para as famílias. E, com isso, desenvolve melhor o trabalho deles aqui. Como nós temos várias oficinas desenvolvidas aqui na nossa entidade, então, já vai preparando eles mais para o campo de trabalho. A família é a célula mater de qualquer fundamento, de qualquer elevação, de qualquer conquista. Então, se nós não tivermos a família como apoio dado a esses jovens, que são os filhos dessas famílias, juntamente conosco, que nós estamos preocupados em dar a eles a oportunidade de uma vida melhor, nós buscamos nas famílias essa parceria um pouco mais acirrada. Por quê? Outro dia, em uma palestra com os pais, eu disse o seguinte, que, se a família não se preocupa com os seus filhos, não vai ser, de repente, as entidades que vão ter a força necessária para dar essa preocupação a esses jovens. Nós apenas complementamos aquilo que a família tem que doar para esses jovens, para esses seus filhos. Então, nós apenas complementamos. E a família é a fonte inicial, ou seja, a matriz da formação desses jovens. Os alunos contam ainda com acompanhamento psicológico e social com profissionais específicos. A assistente social Valterice Simões conta que a mudança do comportamento dentro do lar é visível. Ele chega aqui bem tímido, ele já sai bem extrovertido, já pronto para o mercado mesmo. Aqui, ele passa por aqui por dois anos, podendo se estender ao terceiro ano, dependendo da idade. A mudança no sentido de casa mudou muito. As crianças, para falar a realidade, ficou mais... Da parte da educação, ficou muito melhor, ficou mais alegre, incentivado na educação. E sempre conversando com os pais, pedindo informações sobre o trabalho, essas coisas, estudo. Ficou muito louco, bom demais, demais. Melhorou as notas deles na escola, comportamento, melhor, comunicação com os amigos, fez mais amizades, comprometimento com os horários, disciplina. Ajudou bastante, ele se desenvolveu bastante nesses dois anos. Eu melhorei bastante, né, meu comportamento, minha educação, né, dentro de casa. E eu queria aprender bastante, né, entrei aqui pela minha boa vontade, né. E eu estou gostando bastante daqui. Os serviços prestados aos adolescentes baseiam-se num trabalho transformador, o que os ajuda a formar a autoconfiança e conhecimento, levando-os ao desenvolvimento de suas potencialidades, destinadas a facilitar atividades laborais, educativas e social. A gente preparando eles, quando eles vão para o primeiro emprego, eles já vão com mais confiança e responsabilidade, porque aqui eles aprendem a ter a responsabilidade em cumprir horários, disciplina, tudo mais. O comportamento, graças a Deus, mudou bastante mesmo. Se todas as crianças viessem aqui, eu acharia que acabaria até com o problema de drogas, essas coisas, acabaria, porque é uma educação, é uma família, falar a verdade. A seguida entidade é mantida por doações de empresas públicas e privadas. O SIM faz parte do projeto de educação do nosso município. O SIM faz parte do projeto de educação 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 do